Virgin Steel, esse é o som que você vai ouvir no Music Hall, o antigo Jumbu, na Rua Engenheiros Rebouças 164, hoje à noite. Hoje à noite. A casa abre às 21 horas, você tem que ser maior de idade para ir. E nós vamos conversar agora com Lynn, First the Ladies, que é a tecladista da banda, o Frank, que é o nosso baterista, o Josh, que é guitarrista e baixista, e o David, que é o cantor e também toca keyboards, toca também teclado nesta banda. Olá, pessoal. Olá, como você está? Olá, David. Olá, meu querido. Eu estou bem. Ok. Então, nós temos algumas questões para você. Então, você está emocionado para o concerto de hoje? Absolutamente, sim. Nós estamos esperando por isso há cerca de 15 anos. Temos tentado vir ao Brasil muitas vezes, mas no último momento, sempre algo aconteceu errado. Mas agora nós finalmente fizemos, estamos muito emocionados de estar aqui e de jogar o nosso primeiro concerto em Pura Tiva. Esta noite, ele disse que fazem 15 anos que ele está tentando vir ao Brasil e só agora conseguiu e acham que vão fazer um grande show esta noite. Estão muito animados com a nossa maravilhosa plateia que vai estar lá hoje. O seu pai tem uma grande influência em sua maneira de escrever as liricas na banda, é isso mesmo? Não, não é muito isso. O que me influenciou foi que meu pai estava envolvido no teatro, então ele me tornou para todos os grandes escritórios antigos gregos, Shakespeare e etc. E vendo todas essas performances maravilhosas que me inspiraram a ler sobre os mitos, que depois me ajudaram a estudar históricos e isso, claro, influenciou a minha lírica. Olha só, como eles são uma banda que é conhecida por ser épica, o pai dele que trabalhava com teatro, influenciou ele de uma certa maneira porque ele era um grande leitor de Shakespeare, ele gostava muito dessas histórias antigas e acabou influenciando a maneira como ele escreve as suas letras. Certo, Camila? A Camila é a nossa sight girl, está aqui para nos auxiliar. Tudo bem, querida? Então você participe também. Ok. Eu vou perguntar para todos e vamos ver quem responde. Eu vou perguntar para todos e você escolhe a qual vai ser a resposta, certo? Ok. Como você define a música virgem como barbárica, romântica, épica, metal? Isso é certo? Ou qual é a influência? É, sim, porque eu digo, eu digo, isso começa de uma… Isso começa a partir do primeiro, que eu chamo o Bones de Mão de Mão de Mão de Mão de Mão de Mão. É um tipo de primitivo blues ou Gregoriano chant, esses quatro e fifths e fifths harmonias. E então nós vamos ao longo daquilo que a romântica escola de clássico com os como Chopin, e isso tem toda essa influência da Black Sabbath. e é tudo distilado a essa fúria de passionato. Olha lá! That's great!